Olá, malta! Espero que esteja tudo bem com vocês. Algumadeiros aqui para vos trazer pela primeira vez isto, que é um GPS para bicicletas, ok? Muitas pessoas pediram uma review deste produto, ok? E é isso que eu venho aqui trazer hoje num vídeo. É um produto um bocado específico, inicialmente não. Para ciclistas também dará, se calhar, para quem gosta de andar a pé, fazer viagens e passeios a pé, mexer aos costas também. Também vai dar, ok? Mota, se calhar, talvez, também, sim. Mas, pronto, ele é feito e direcionado para ciclistas. E, se calhar, mesmo assim, não para todos, ok? Se calhar um ciclista casual, ok? Não vai precisar de um produto tão caro. E, sim, o produto é caro. Depende do uso que vocês lhe vão dar, obviamente. Como vos disse, se calhar para um utilizador casual de bicicleta não vai ser preciso, pode comprar um produto mais baixo. Mas este, só para avisar aqui, é um produto de topo, ok? É um GPS de topo. Em muitos pontos, o melhor que existe no mercado. de GPS de bicicleta, ok? Simplesmente fantástico. Estou impressionado com este GPS. Que é um Hammerhead, ok? Dá para ver, não? Dá, 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 dá. Tá. Hammerhead Karo 2, ok? Já lançaram o primeiro. Não é que era maior. Um bocado mais feio, não sei o quê. Mais antigo, pronto. E este é o modelo 2, que é simplesmente fantástico. Estou impressionado. E venho aqui trazer-vos a minha review sobre os tempos que eu tenho utilizado. Fui fazer a Via Algarviana com ele. Duzentos e muitos quilómetros em Serra. Há 4 ou 5 dias, pronto. Venho aqui trazer-vos a análise e ele veio comigo. Simplesmente fantástico. Portou-se lindamente. Primeiro, o unboxing. Vem o GPS. Vem o mount para a bicicleta. Mas é específico para este GPS. Vem aqui o adaptadorzinho. Se quiserem comprar um mount para Garmin. Vem aqui a chave para apertar. Vem aqui uma strap. Vem aqui também o cabo USB tipo-C para USB. E vem aqui duas borrachinhas para protegerem a porta USB tipo-C, que é a porta de carregamento. Traz apenas um mount. Quando vocês compram um Garmin, vêm normalmente dois mounts. Vêm dois suportes, digamos assim. Normalmente um para o avanço e o outro para ficar mais à frente do volante. Depois vocês usam aquele que vocês querem. Ou se tiverem duas bicicletas, como é o meu caso, vão ter que usar os dois. Neste caso vem apenas um e traz o adaptador para Garmin. Que eu vou ter que comprar um suporte da Garmin. Aliás, vou comprar um da Garmin. Até porque este aqui da Amar Head, se comprar outro igual, são 40€. É extremamente caro. Mas é o melhor suporte que eu já vi. Simplesmente fantástico. O encaixe, trepidação, não mexe. É simplesmente fantástico. E tem botões laterais. Aqui o GPS. Vocês podem carregar com força à vontade. Ele não vai sair do mount, do suporte. Simplesmente o melhor mount que eu já vi no mercado. Perfeito. Quando vocês pegam no GPS, pela primeira vez vão ter que criar uma conta. Seja no GPS, seja... Aliás, elas têm que criar no próprio site da Amar Head Dashboard. Criam uma conta normal, o mail, o password. E depois vão ficar com uma espécie de uma cloud. Lá no site vão colocar, por exemplo, sacam tracks, sacam mapas. Colocam lá, vão automaticamente para o GPS e tipo é a vossa cloud. Está sempre se comprarem outro GPS da Amar Head. Se este estragar, se este partir, qualquer coisa. Compram outro. A vossa conta é a mesma. Está lá tudo aquilo que vocês tinham. As vossas corridas, as gravações que vocês fizeram. Os vossos mapas. Está lá sempre tudo. E vão logo também no início fazer download do mapa. Neste caso, fiz o mapa de download de Portugal. Que é aquele que eu uso. Mas podem fazer mais downloads que têm mapas do mundo inteiro. Neste caso, já fiz download do mapa de Portugal. E já recebi uma atualização do mapa de Portugal para fazer download. Uma coisa muito interessante aqui no Carreo 2 são os perfis. Tenho aqui profiles. Tenho estes. Isto tinha muitos mais. Eu já apaguei alguns e criei alguns nós. Por exemplo, let's ride. Seguir rota fui eu que criei. Isto basicamente é aqui. Let's ride. Seguir rota. Endor Earth Raid. Pronto. Vocês selecionam aquele que vocês querem. E ele vai começar a gravar a rota e o mapa e tudo mais. Aqui é onde vocês iniciam a atividade. Mas vocês podem modificar. Eu vou-vos mostrar. Por exemplo, aqui no let's ride fui eu que criei. Podem escolher como é que querem. O que é que querem que apareça no ecrã. Ok. Por exemplo, aqui já tenho duas páginas só. Neste. Que é o let's ride. Que é aquele que eu uso para fazer. Para andar normalmente com amigos e afins. Tem aqui a distância. Ride time. Mas vocês podem edit layout. Estão a ver aqui. Posso meter só o mapa. Posso meter duas informações lá em cima. Que é o que eu tenho. Posso meter. Mudar e fazer isto tudo. Eu tenho duas. Que é a distância e o tempo. E no segundo ecrã. Tenho velocidade. Velocidade média. Total de subidas. De acumulado positivo. E a temperatura atual. Pronto. Mas vocês podem mudar isto. Podem meter um ecrã grande aqui em cima. Aqui por exemplo. Dois ecrãs só. Podem meter o que quiserem. Podem meter até como podem ver. 3, 4, 5 até 10 ecrãs. Ok. Com informações. Aquilo que eu tinha. Já não me lembro bem. Que era este. Acho que eu. Exatamente. É este que eu estava a usar. E podem meter mais. Ok. Mas eu para um passeio. Um passeio não. Um treino normal. Só preciso destas informações. É aquilo que eu preciso. No entanto. Por exemplo. Vou aqui a seguir rota. E aqui já é diferente. No primeiro ecrã tem um mapa. Contudo não tenho informações cá em cima. Porque eu estou a seguir uma rota. Estou a seguir um mapa. Portanto. Quero ter um mapa em grande. No segundo já está em distância. Ride time. Distância total para o fim da rota. Estimativa. E tempo estimado para o fim da rota. Velocidade média. Temperatura atual. E depois aqui mais informações. Elevação. Total. Elevação no momento. E aqui tem o mapa. Porque ele vai ler o mapa. Que eu vou fazer o upload. E vai meter aqui as informações. Pronto. E é isto que eu tenho. Vocês podem mudar. E podem adicionar mais. Por exemplo. Aqui ó. Mais mapas. Podem adicionar. Mais ecrãs aliás. Podem fazer o que quiser. Esta parte dos perfis é muito configurável. Muito ajustável. A cada gosto. É excelente. Perfeito. Adoro esta parte mesmo. Um dos pontos em que este GPS é o melhor do mercado. É no seu ecrã. Não é o maior. Ok. Mas é aquele que tem a melhor resolução. Maior pixels por polegada. Simplesmente. Fantástico. Estamos a falar de uma resolução de 480x800. 292 pixels por polegada. Anti-reflexo. Um problema que ele tem. É a questão da água. Se cair água em cima. O ecrã não vai funcionar. Enquanto com o Garmin. Tive a ver comparações. O Garmin funciona perfeitamente. Este aqui. Eu testei. Com pingos. Não vai funcionar. No entanto. Vocês não precisam do touch. Para mexer no GPS. Visto que ele tem. Dois botões de cada lado. São quatro botões no total. Para fazer o ok. O voltar para trás. O andar para a frente. E para trás. Esquerda direita. Com os menus. Podem fazer tudo. Sem precisar do touch. Aliás. Mas este. É o melhor ecrã. Que existe no GPS. No mercado. Simplesmente fantástico. Eu andei muito tempo com ele. Com a película de origem. Que eu até retirei recentemente. E até vou aqui mostrar-vos. A retirar a película. Mas. Epá. Às vezes. Quando o sol está atrás de nós. Na bicicleta. Tem que ter a mão. Para conseguir ver. Mesmo com o brilho no máximo. E eu vou sempre com o brilho no máximo. Porque vocês têm a opção. De desligar o ecrã. E ele continuar a gravar tudo normalmente. Mas sim. Há situações. Não há milagres. Quando há muito sol. Muito forte. Não há milagres. Não conseguem. Visualizar. Aqui o ecrã de GPS. Mas comparado com um Garmin 1030. Com 830. Com 530. É o melhor ecrã do mercado. Simplesmente fantástico. A nível de brilho. Resolução. O melhor. Bateria. Eles falam em 14 horas. Ok. Estive recentemente a fazer a vial graviana. E houve dias em que fiz 5 horas e meia. Mais coisa menos coisa. Ali acho que não cheguei às 6 horas. E ele nunca me chegou com menos de 60% de bateria. Chegava sempre com até mais de 70. Ok. Houve dias em que fiz mais tempo. 5 horas e tal. A pedalar. E ele chegava sempre com mais de 60% de bateria. Ok. Vai variar obviamente. Depende do brilho do ecrã que vocês têm. Depende se desligam o ecrã ou não. Eu. Estava a seguir uma rota. Colocava. Aliás ligava o ecrã. Para ver. Ok. Onde é que é. Agora esquerda e direita. Não sabia muito bem. Não estava a seguir a rota. Depois disso. Desligava o ecrã novamente. Ok. Portanto. Vai depender. Não é. Eles dizem até 14 horas. Não é a melhor bateria no GPS que existe no mercado. É decente. É ok. É suficiente. Eu acho que para mim é. Está ok. Nunca. Como vos disse. Nunca consegui chegar com menos de 60% de bateria. E eram dias de sol. Sempre o brilho no máximo. Tudo ali a bombar. Apesar dele ter os bipes. Às vezes depois a gente fica. Ele dizia a esquerda ou a direita. Ele avisa. Tem os bipes para quando é para cortar. Avisa antes. Mas pronto. Caso de dúvidas. Ligar o ecrã. Vejo. E depois volto a desligar o ecrã. E continuo a pedalar. Nunca cheguei com menos de 100% de bateria. Portanto a nível de bateria. Também parece-me um ponto. Ok. Carrega por USB tipo C a 5 estrelas. Levei o telemóvel. Levei este GPS. Levei outro produto. Acho que foi os fones. Tudo o USB tipo C. Levei apenas o carregador do smartphone. Para carregar tudo. Simplesmente. Fantástico. USB tipo C. Brutal. O que podem fazer. Se precisarem de muita bateria. É de alguma forma. Agarrar uma powerbank à bicicleta. E ligar o cabo USB tipo C. E podem estar a usar enquanto está a carregar. A nível de construção. Gostei. Pareceu-me robusto. Plástico. Tem os botões em borracha nas laterais. Esta parte que diz aqui. É a de vocês que podem em preto. Que vem da origem. Podem tirar. E podem colocar outras cores. Vermelha, verde e afins. Mas tem que pagar. Obviamente. E acho que são 40€. Por esta peça de plástico apenas. Em que vou mudar a cor. Aqui atrás. Tem uma entradazinha. Para vocês colocarem o nosso cartão SIM. Para terem sempre dados. E ele é à prova de água. Aliás. Salpicos. Chuva e afins. Não é submersível. Mas pronto. Vai aguentar chuva. Vai aguentar salpicos. Sem qualquer problema. USB tipo C para carregamento. A nível de construção. Não tenho razão de queixa. Parece-me bastante robusto. Perfeito. 5 estrelas. Um dos pontos que faz com que ele seja um dos melhores GPS no mercado. É o seu sistema. É baseado em Android. Eu acho que eles até estão a pensar em fazer uma loja. De aplicações. Obviamente vai ter poucas e limitadas. E próprias para o GPS. Mas é simplesmente fantástico. É super fluido. Vocês metem um Garmin 1030 ao lado disto. Parece um brinquedo. Isto aqui é super fluido. Um ecrã fantástico. Simplesmente fantástico. A visualização do mapa em si. A fluidez. Dois dedos para aumentar zoom in zoom out. Ou então no botão lateral também para fazer zoom in zoom out. É simplesmente fantástico. Fantástico. Parece que estão mexendo num smartphone. É mesmo muito bom. A fluidez. O sistema. A barra de tarefas. Vocês baixam aqui. Tem aqui ligar o Wi-Fi. Desligar o som. Poupar bateria. Sensores. Simplesmente fantástico. É como se fosse um smartphone. E é isso mesmo que eles querem. Baseado em Android. Simplesmente fantástico. A nível de sistema. E o ponto muito forte deste GPS. E que faz com que ele possa realmente crescer muito mais do que aquilo que é atualmente. É que recebe atualizações de duas em duas semanas. Está o Wi-Fi. Normal. Ligado. Pumba. Recebo aviso logo a dizer. Novo update. De duas em duas semanas. Sai um update novo. De duas em duas semanas. Simplesmente fantástico. Isto tem todo o potencial para crescer. E para ser o melhor de sempre. O melhor GPS de sempre. O potencial está todo lá. A principal função pela qual eu comprei um GPS. É para colocar rotas. Para colocar mapas. Vocês vão à net. Qualquer site. Sacam um track. Sacam uma rota que vocês querem fazer. Em formato de GPX. Vão ao site Amareia Dashboard. Fazem um upload. E automaticamente ele vem aqui ter pela cloud. Simplesmente fantástico. De cinco estrelas. Ele tem memória interna de 32 GB. Ok. Se não me engano. O mapa ocupa espaço. O mapa de Portugal. O sistema também ocupa espaço. Mas eu tenho 20 e tais GB livres. Portanto eu tenho aqui quatro ou cinco mapas. Porque os mapas em GPX ocupam muito pouco espaço. São mega. Na verdade não chega a megas. São mesmo tipo bueda pouquinho. Muito, muito pequenino. Portanto podem pôr aqui dezenas, centenas de mapas. Seguir rotas. Portanto. Essa é uma função simplesmente fantástica. E pelo qual eu tenho este GPS. Porque eu adquiri este GPS. É fantástico seguir as rotas. E com este ecrã. Com este brilho. Brutal. E com esta maneira de visualizar o mapa. Cinco estrelas. Mesmo para fazer a pé. Mesmo para fazer de moto eventualmente. Vão à net. Sacam o mapa GPX. Metem aqui. E é só seguir a rota. Faz o tracinho. Cinco estrelas. E se saírem da rota. Ele vai fazer um rerouting. Com uma. Uma linhazinha vermelha. A dizer. Segue a linha vermelha. Para voltar outra vez à rota. Pronto. Para seguires o percurso que me testa aqui. Cinco estrelas. Brutal. Para meterem mapas no Carol. É muito simples. Eu nunca usei cabo. Sempre usei. Pronto. Meto sem fios. Vocês vão aqui a. Dashboard.hammerhead.io Aqui. Vão ter a vossa conta. Vão fazer. Ou criar a conta. E fazer login. E depois ficam com esta parte aqui. Rides. As voltas que eu já fiz. As rotas que eu já tenho dentro do meu GPS. Pronto. Depois tem aqui as contas. Ligar ao Strava. Pronto. Fazer encenas também por aqui. Muito interessante. Para meter mapas. Vão aqui a rotas. E metem adicionar rota. Ou criam uma. Ok. Se quiserem. Olha. Criam. 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 Aqui pronto. E metem a gravar. Vocês definem essas coisas todas. Pronto. Vou meter aqui. Sair sem gravar. Adicionar rota. Importar. Ou metem um link. Ou metem um GPX. Ok. Vão aqui por exemplo. Este aqui. Ok. Já está no meu GPS. É instantâneo. Automaticamente. Vai para lá. O que também podem fazer. É. Ir aqui ao Strava. Se quiserem tirar uma rota do Strava. Instalam o addon do Chrome. Quero Root Grab. Ok. Vão a uma rota de alguém. Neste caso esta é minha. Se o vosso amigo tiver o perfil privado. Provavelmente não vai dar. Ok. Mas clicam na rota. Ela vai abrir. E depois clicam aqui. Quero Root Grab. Ok. Vai pedir-vos o login. Fazem aqui o email e a password. E já está. Vou agora aqui a rotas. Faço refresh. Já está a rota aqui. Pronto. Muito simples por rotas aqui no Carro2. Super simples e super rápido mesmo. Vocês podem por bluetooth ligar o smartphone aqui ao GPS. E portanto recebem aqui as notificações. Se estiverem. Se estiverem. Está ligado por bluetooth. Recebem as notificações. Conseguem visualizar. Nada de muito especial. Não explorei muito. Tipo estou a pedalar. Estou a seguir uma rota. Não quero estar preocupado com notificações e afins. Qual é a coisa exatamente do smartphone do bolso. Mas não estou muito preocupado com isso. É uma cena que eu por acaso não usei muito. Mas sim. Dá para visualizar as notificações. Pronto. Recebem aqui um avisinho. Pronto. Cinco estrelas também. Mas não podem responder. Nem nada do género. Pronto. Dá para verem. Visualizar aqui as notificações. Nós vamos aqui agora. Na rota. Ok. Eu vou agora desviar aqui para a esquerda. Oi. Bombas. Vou enfiar para a esquerda. Para vocês verem o vídeo último que ele faz. Para ir buscar uma nova rota. Já fez. Viram? Como foi buscar o novo mapa. O novo mapa não. A nova linha vermelha. Pronto. Essa agora vou ter que seguir a linha vermelha. Até irem de encontro a linha amarela. Que é a linha que vocês querem seguir. Pronto. É seguir a linha amarela. Tem as setinhas. Estão a ver. Pronto. A linha vermelha quer dizer que eu saí. Mas a ideia era seguir a linha amarela. Quando é para cortar ele faz um bip. Mesmo que eu tenho uma ecrã desligada. Quando saem da rota faz dois bipes. Como vocês viram. Fez o duplo bip ainda agora. Está a dizer que eu estou no sentido contrário. E estava a mandar fazer. Para aquele corte. Para ir apanhar a rota novamente. Porque eu estou a andar no sentido contrário da rota que eu fiz. Eu fiz o início. Eu fiz a meta. Estou a andar no sentido contrário. Pronto. Mas ele faz dois bipes quando estamos mal. Um bip quando é para virar. Saber se é a esquerda ou se é a direita. Tem que ligar a ecrã para saber. Se quiserem por exemplo encontrar-se com um amigo. Podem por exemplo deixar aqui o dedo. Ok. Ficam com este pino. Olha. Querem encontrar com um amigo. Ele vive aqui. Viva aqui. Mete aqui a bicicleta. E aqui está. Ele faz uma rota para lá. Isto é muito difícil para encontrar. Para ir e ter com malta. Pronto. Uma coisa que eu também gostei muito. Depois vocês podem fazer. É desenhar rotas. E vocês vão ao site. Dashboard Hammerhead. E eu por exemplo estava em Silvers. E eu queria. Não quero seguir agora a rota algarviana. Quero ir até Lagos. E eu. Não sabia o caminho assim. Fui. Ao smartphone. Não foi na aplicação. Foi mesmo no site Dashboard. Fui ao site. Desenhei uma rota de Silvers até Lagos. E depois vocês têm a opção para escolher. Road Bike. Ou seja de estrada. Gravel ou MTB. Ou seja a montanha. Meti montanha e ele faz-me por percursos fora de estrada. Pá. Cinco estrelas. Brutalíssimo. Desenhei um mapa no smartphone. Em dois ou três minutos. Em dois ou três minutos. Meti pontinhos. Olha Silvers. Tal. 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 E ele automaticamente faz o percurso todo sozinho. Guardar. Enviar para o smartphone. Em dois segundos está lá. Tipo é instantâneo. Está lá logo o mapa. Foi só seguir. Fiz isso. Estava num café. Parei num café. Fiz isso com o wi-fi do senhor. Pedi wi-fi. A passo do wi-fi. Fiz isso em dois minutos. Meti lá. Siga. Já tinha o mapa no GPS. Para seguir de Silvers até Lagos. Cinco estrelas. Desenharam o mapa. Top. Top. Perfeito. Curti mesmo. Cinco estrelas. Fez um percurso ele sozinho. Brutal. Meti por montanha. Brutalíssimo mesmo. Fugi de estradas de alcatrão e afins. Por montanha. Serra. Estradões. Fora de alcatrão. Cinco estrelas. Ele fez um percurso muito fixe. E é isso malta. Isto é de facto um produto cara. Um produto específico para quem procura um produto bom para ciclismo. Para seguir rota essencialmente. É mesmo de facto um produto específico. E é caro. Obviamente dependendo daquilo. O que é caro para um não é caro para outro. Mas vai depender do uso que lhe dão. Obviamente. Vocês conseguem comprar obviamente produtos. Garmin 530. Mais barato. Custa 200 e tal de euros. Também conseguem pôr mapas e afins. Não tem este sistema. Não tem esta fluidez. Não tem este ecrã. Não tem. Isto é simplesmente fantástico. Parece um smartphone. É simplesmente wow. Claro que depois também tem o 830. Acho que custa o mesmo que este. Tem o 1030. Custa já mais de 200 euros. É um ecrã maior e afins. Este GPS é simplesmente fantástico. Como vos disse. Updates a cada 2 semanas. Com um potencial. Gigante. Para crescer. Gigante gigante gigante. Malta. Da minha parte. É tudo. Deixar a linha na descrição para comprarem. Site oficial da amareada caro2. 399 se não me engano. Euros. Vem com um suportezinho. Para a bicicleta. Depois vão ter que comprar mais outro. É o que eu vou fazer. Já mandei vir. Mais um suporte. Também é barato. Tipo. 5 ou 10 euros. Comprou um para o Garmin. Já que ele vem com o adaptador. Comprou um suporte para Garmin. Foi o que eu fiz. 5 estelas. Estou impressionado com este GPS. Adorei. E os meus amigos todos têm obviamente Garmin. E quando veem isto. Fica um tipo. Boca aberta. É divinal. Simplesmente fantástico. Desenhar o mapa no smartphone. Mandar para aqui. Uou. Brutal. Mesmo. Um grande abraço. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.